Já que você tocou no assunto E como era quando a gente estava juntos Como eu vacilei Às vezes eu tava nos banho Você me pegando com outra mulher Estou vendo na hora que eu tava dizendo pra ela Que eu amo você Que eu amo você Errar é o mando Quem é que não erra? Quem nunca caiu? Atire a primeira pedra Errar é o mando Quem é que não erra? Quem nunca caiu? Atire a primeira pedra Quem é que não erra? Quem é que não erra? Já que você tocou no assunto E como era quando a gente estava juntos Como eu vacilei Mas isso eu tava nos banho Você me pegando com outra mulher Estou vendo na hora que eu tava dizendo pra ela Que eu amo você Que eu amo você Errar é o mando? Errar é o mando Quem é que não erra? Quem nunca caiu? Atire a primeira pedra Olha que é raro É o mando Quem é que não erra? Quem nunca caiu? Atire a primeira pedra Quem é que não erra? Quem é que não erra? Quem é que não erra? Errar é o mando Quem é que não erra? Quem nunca caiu? Atire a primeira pedra Olha que é raro É o mando Quem é que não erra? Quem nunca caiu? Atire a primeira pedra Olha que é raro É o mando Quem é que não erra? Quem nunca caiu? Atire a primeira pedra Olha que é raro É o mando Quem é que não erra? Quem nunca caiu? Atire a primeira pedra Quem é que não erra? Quem é que não erra? Ô música apaixonada É pra beber O eu sou francha lá Ai meu boca a boca Mas o sucesso meu boca a boca Pra todos os vaqueiros do meu Brasil É assim Minha vaqueira Volta pra mim Eu não aguento Ficar mais bebendo Sofrendo por ti Minha vaqueira Volta pra mim Eu não aguento Ficar mais bebendo Sofrendo por ti Vaqueiro que é vaqueiro Eu amo assim Olha o maçã do meu coração Vou com a boca É danada na cabeça Ô musicão Baqueira linda É danada na cabeça Do meu coração Tô com salta De volta Pro meu campeão Bate esteira Não vou se derrubar Depois da vaquejada A gente ia demorar O maior prêmio O maior prêmio De um campeão É ter de volta Quem roubou Seu coração Estou sofrendo Sem você aqui Eu não aguento Vivo bebendo Pelos bares Não vou se derrubar É mais um sucesso É danada na cabeça De volta De volta Sem você aqui Minha vaqueira Minha vaqueira Volta pra mim Eu não aguento Ficar mais bebendo Sofrendo por ti Sofrendo por ti Minha vaqueira Volta pra mim Eu não aguento Ficar mais bebendo Sofrendo por ti Daquilo que é daquilo Não é assim Ô vaqueira apaixonado Isso é boca a boca É pra toda vaqueira É pra toda vaqueira A porra da barca Estou de novo Ô meu porração Boca a boca Mais um sucesso Pra galera Mais um no meu Boa Taino Souza Tem nome de réu E trinta de medos Vão dançar A porra da barca Estou de novo Tô irritada Mas você não me responde O que aconteceu Olha o nosso quarto Dentro daquela cama Lembranças de você O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Tava tudo bem De repente Você soube O que aconteceu Garçom Coloquei Na nota boa Traga mais bebida E converse Mas eu Quem tá sofrido É eu Depois que sumiu O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu É pra beber, não é sofrer e chorar Vai, meu boca a boca Pra dançar bem coladinho, isso é bom demais Quando tudo vem de repente, cê soube, ué, o que aconteceu Garçom, cola firma, morta a dor, traga mais bebida e com desce mais Quem tá sofrido é eu Quem tá sofrido é eu Depois que sumiu, quer voltar Quando você me viu, quis me amar Falou ter saudade de mim É difícil acreditar Que não é fácil pra mim Saber que existem outros além de mim Que eu te amava, você perdeu Mas diz o que aconteceu 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 Eu acordei com a cama bagunçada Eu acordei com a cama bagunçada Não tem saída Não tem saída Não tem saída Coração não tem saída Coração não pensa e o corpo apresa A gente se ama de novo Se entrega gostoso, repete a cena décima vez É boca a boca, meu poeta em celulagens Quantas vezes eu pedi pra você viver sumir E levar contigo as melhores lembranças que a gente viveu Não tá certo assim, quando basta eu tô fugindo Mas eu chego em você A gente se ama e sempre se esquece Coração não pensa e o corpo adece A gente se ama de novo, se entrega gostoso Repete a cena décima vez Se ama e sempre se esquece Coração não pensa e o corpo adece A gente se ama de novo, se entrega gostoso Repete a cena décima vez A gente se ama de novo, se entrega gostoso A gente se ama de novo, se entrega gostoso Hoje eu vou beber, vou ficar de pobre Quando eu ficar entriagado Eu me deito no chão É criança décima vez Uigula a gente se ama de novo, se entrega gostoso A gente se ama de novo, se entrega gostoso E não me leva, mano, me julgue, porque estou tocando Eu só quero desabafar, que eu acabei de presenciar A mulher que eu bando com o outro, isso tá doendo A sua do seu medo, Regina do Rossi Hoje eu vou beber, vou ficar de pobre Quando eu ficar embriagado, me deito no chão Quando eu te faltava, eu vim ter minha mesa Hoje eu quero afogar essa tristeza Garçom, você não faz ideia, vou mostrar meu coração Porque hoje eu vou te ouvir no chão Coração, por favor, ouvinte o som E não me engana, não me julgue porque estou bebendo Eu só quero desabafar, eu acabei de presenciar A mulher que eu bando com o outro, isso tá doendo A sua do seu medo, Regina do Rossi Hoje eu vou beber, vou ficar de pobre Quando eu ficar embriagado, me deito no chão Quando eu te faltava, eu vim ter minha mesa Hoje eu quero afogar essa tristeza Garçom, você não faz ideia, vou mostrar meu coração Vai lá, garçom, eu vim ter minha mesa Hoje eu vou beber, vou ficar de pobre Quando eu ficar embriagado, me deito no chão Quando eu te faltava, eu vim ter minha mesa Hoje eu quero afogar essa tristeza Garçom, você não faz ideia, vou mostrar meu coração Porque hoje eu vou te ouvir no chão Alô, dono do bar Puxa uma porta Hoje eu vou me embriagar E dá-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra beleza Vai meu boca a boca Bora, senhora, menino Tchau Puxa, se pode, se pode Eu passei lá, mineiro, marcar de mineiro, na fila ferim E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando um recado E você visualiza Mas você não responde E se quer machucar, machuca As tempos facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma porta Hoje eu vou me embriagar E dá-se mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Pra as cachaça pra beleza Alô, dono do bar Hoje eu tô foda Hoje eu vou me embriagar E dá-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Pra as cachaça pra beleza Oh, dono da boa Isso é boca, boca É o vinho pra todo o Brasil Puxa uma vez Isso quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma porta Hoje eu vou me embriagar Olha aqui, dá-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Pra as cachaça pra beleza Alô, dono do bar Puxa uma porta Hoje eu vou me embriagar Olha aqui, dá-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra beleza Oh, porração Abraço meu parceiro Tenta Ruda H.C. Empreendimento Por que você sabe com a minha vida Por que você sabe com a minha vida O nosso entretor Ele está com o mendigo Os nossos pratos com a senhora Um garoto Deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas o nosso amor O nosso amor é onde ele está Onde sempre esteve O nosso amor é onde ele está Tá no lugar de sempre O nosso amor tá no mesmo lugar E se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar O nosso amor tá no mesmo lugar E se quiser vai ter que vir buscar E se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Que o nosso amor tá no mesmo lugar Porra são boca a boca A boca na mecha Porra são boca a boca Ken�� Renove de Rao Entretemimentos Jorge Simóveis Dança da barriga O nosso vendredor deve estar cometido Os nossos fracos com a senhora O garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas o nosso amor onde ele está Onde sempre esteve O nosso amor onde ele está Tá no lugar de sempre O nosso amor tá no mesmo lugar E se quiser vai ter que me buscar E traz uma desculpa boa E dá-se pra eu acreditar O nosso amor tá no mesmo lugar E se quiser vai ter que me buscar E traz uma desculpa boa E dá-se pra eu acreditar Que o nosso amor tá no mesmo lugar E se quiser vai ter que me buscar E traz uma desculpa boa E dá-se pra eu acreditar Que o nosso amor tá no mesmo lugar E se quiser vai ter que me buscar E traz uma desculpa boa E dá-se pra eu acreditar Que o nosso amor tá no mesmo lugar Abraço meu parceiro lá mineiro da Cade Mineira E traz uma desculpa boa E dá-se pra eu acreditar E traz uma desculpa boa E dá-se pra eu acreditar Que o nosso amor tá no mesmo lugar E dá-se pra eu acreditar Que o nosso amor tá no mesmo lugar E dá-se pra eu acreditar Que o nosso amor tá no mesmo lugar E dá-se pra eu acreditar Só de estar com você Ficou bem Só de estar com você Ficou bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Só de estar com você O que é que tem Tanto faz que você não me ama Posso não ser o amor da sua vida mas eu sou o amor da sua cama Ai 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 Mas eu sou o amor da sua cama Tenho contado de paz, como mas não tenho certeza Sai da voz, certeza tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar meus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar os caminhos que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, só pra você me usar o que que tem Só de tá com você fico bem, posso lancer o amor da sua vida Tudo bem, só pra você me usar o que que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Abraço meu amigo, toque relações Para a maravilha mídia A porra da marca estourou de novo Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas nós tem dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o novo a casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Do céu, do céu, do céu Oh, Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me torna o seu Eu faço o nome da minha filha Eu faço o nome da minha filha Eu faço o nome da minha filha Do céu, do céu, do céu, do céu O teu dor e o filho aqui me usou O traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás E na hora da batera que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito Que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar louco pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Tá me desculpando a ousadia Essa menina, bora Donilu, acorda Donilu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Tá me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Tá me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu, do céu, do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Tá me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu Que despediu, jogou fora o peito Ela tentou, o mesmo corte de cabelo tentou Vou te mostrar aonde ela levou Olha que ela levou Quando um beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu E eu disse quase, quase entendi Pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou Ela tentou Usava roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te mostrar aonde ela levou Vou te mostrar aonde ela levou Olha que ela errou Quando um beijo não me arrepiou Quando um abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você e eu E ela quase ficou entre você e eu Eu disse quase, quase entendi Pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Abraço meu parceiro Na vida mídia Tanto no CEDESO Maranguape Diogo Travações Bora papinha CEDES É boca a boca Tudo que eu queria agora Era ter teu abraço Deitar no teu colo E me prender ao laço É saudade Vivo aqui sozinho Te esperando Tudo que eu queria agora Era provar teu beijo Ter você de volta Matar meu desejo Que vontade louca Juro que eu estou adotando Vem Que a minha casa não é rica Mas tem eu Que o seu abraço Só se encaixa com o meu Que a sua vida Não tem graça Você é amiga Vem Essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Que a minha casa não é rica Oh, paixão é dona Hoje eu me sinto cansado Hoje eu me sinto cansado Eu não durmo direito Fico triste só lamentando Hoje eu acordei de sonho Lembrando sorriso O teu olhar castanho É tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo Deixo tudo e vivo te amando Vem Vem que a minha casa não é rica Mas tem eu Que o seu abraço Só se encaixa com o meu Que a sua vida Não tem graça Você é amiga Vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem Que a minha casa Não é rica Mas tem eu Que o seu abraço Só se encaixa com o meu Que a sua vida Não tem graça Você é amiga Vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí sozinha Oh, moça Eu passei no corte de gravações A galera do Alecrim Toma a bora da tarde O velhete Seu boca a boca Ela me fez Comprar um carro Pago eu que amargo meu cabalo Ela me fez Vendeu meu gato Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que as budinas Não combinam mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pra um inferno Com seu amor Com seu amor Deixa de ser fio De ouvir motão Meu violão Não deixo não Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir porró Não deixo não Não deixo não Deixar de ouvir motão Não deixo não Não deixo não Não deixo não Pagar o meu chapão Pra usar já O meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não tem amor que valha Isso não Essa madrô vem passando É parruda Homem da HIC E empreendimentos Falou meu boca a boca Ela me fez Vender meu gato Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que as cutinas não combinam mais com a gente As que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pra o inferno Com seu amor Deixar de ser fi Onde ouve modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ouvir porró De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que valha Isso não Não deixo não Ô meu boca a boca pra maltratar Em nome de réu e entretenimento É Boca a Boca Manda apoio, que manda apoio Abra a corteira, solta o tolo, o barqueiro tá preparado Manda apoio, que manda apoio Pode servir de ciclo a roubo, meu cavalo é testado Vai, 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 vai na boca a boca Tava pensando em desistir da minha profissão Boca o meu quarto de milha por qualquer carrão Agora a história também me recela Usar cedo da buta, desistir do cedivela Mas quando eu penso em batejada e derruba a boi Desistir de tudo e deixo pra depois Eu não quero outro E solta o pau do cavalo Manda apoio, que manda apoio Abra a corteira, solta o tolo, o barqueiro tá preparado E manda apoio, que manda apoio Pode servir de ciclo a roubo, meu cavalo é testado E manda apoio, e manda apoio O barqueiro tá preparado E manda apoio, olha que manda apoio Pode servir de ciclo a roubo, meu cavalo é testado É boca a boca Eu tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Agora a boca e a esporte também me recela Usar cedo da buta, desistir do cedivela E quando eu tô sem batejada e derruba a boi Desistir de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra A ponta no vento, na pista, solta o pau do cavalo Manda apoio, e manda apoio Abra a corteira, solta o tolo, o barqueiro tá preparado E manda apoio, e manda apoio Pode servir de ciclo a roubo, meu cavalo é testado E manda apoio, manda apoio O barqueiro tá preparado E manda apoio, e manda apoio Pode servir de ciclo a roubo, meu cavalo é testado E manda apoio, e manda apoio E manda apoio,-teuses e corda comино E manda apoio, manda apoio O barqueiro tá preparado E a raiva E manda apoio A raiva E manda apoio O barqueiro tá banhado Sabinam usstse A raiva Muito Baista Nossa Minha Aude Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo eu vou lavando o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E eu sonho com uma morena que foi meu primeiro amor Essa eu vou mandar pra toda a vaqueira do meu Brasil Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E eu sonho com uma morena que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E eu sonho com uma morena que foi meu primeiro amor Ó meu patrão, seu cavalo já tá de peito rasgado de tanto correiro E eu sempre apaixonado, mas eu levo essa galera É na garupa do cavalo, mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo, quando o cavalo só morreu Porque o moço soltou, quando abriu a porteira do mato ele entrou Mas eu levo essa morena que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena que foi meu primeiro amor Quando eu falei com o fazendeiro pra casa com a filha dele Ele disse que minha filha só casa com o engenheiro Eu criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro E eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro E ele me mandou embora, eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou adulto, mas não pude estudar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Eu sou vaqueiro, vaidoso Eu sou vaqueiro, sonhador Eu fui com a morena E foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro, vaidoso Eu sou vaqueiro, sonhador E na garupa do cabalo Eu vou levando meu amor Quando o cabalo só morreu porque o moço soltou Quando abriu a porteira do mato ele entrou Mas eu levo essa morena E foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro, sonhador E foi meu primeiro amor Quando abriu a porteira do mato ele entrou Mas eu levo essa morena E foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena E foi meu primeiro amor Quando eu falei com o fazendeiro Pra casa com a filha dele E ele disse que minha filha só casa com o engenheiro Eu criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro E eu levo essa morena Pra pé rapado de vaqueiro Puxa esse pó e meu seu poder Cabo amor Tchau, tchau, tchau E estrago com a boca, meu raqueiro O porrozinho gostoso desse é a cara do Brasil Só boca a boca Olha que tem mulher demais querendo um vaqueiro Aqui é só sossego, cabu que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredo do camelo Luiz Gonzaga me deixando agarroar É mulher demais querendo um vaqueiro Aqui é só sossego, cabu que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredo do camelo Luiz Gonzaga me deixando agarroar É mulher demais querendo um vaqueiro Olha que aqui é só sossego, cabu que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredo do camelo Luiz Gonzaga me deixando agarroar Não tem pra ninguém, é muita pressão A palavra aqui é top, o vaqueiro é sensação Não tem pra ninguém, é muita pressão Tem mulher, tem boi na faixa Olha que aqui é só sossego, cabu que tá, que tá Olha que aqui é só sossego, cabu que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredo do camelo Luiz Gonzaga me deixando agarroar Olha que é mulher demais querendo um vaqueiro Ela quer que aqui é só sossego, cabu que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredo do camelo Luiz Gonzaga me deixando agarroar Hora do vaqueiro Vai crescendo, vai trabalhando Regado, pernando, cerveja derramando Muita alegria, festa aqui, tá mais de mil Tá muito bom, tá arretado, tô gostando Tô lhe falando, isso é a cara do Brasil Tem mulher demais querendo um vaqueiro Ela quer que aqui é só sossego, cabu que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredo do camelo Luiz Gonzaga me deixando agarroar E tem mulher demais querendo um vaqueiro Ela quer que aqui é só sossego, cabu que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredo do camelo Luiz Gonzaga me deixando agarroar Ô, nossa Só boca a boca Que nome de real é empreendimentos Meu parceiro João Simóveis Maraneta Ruda H.I.C. Empreendimentos